Fala rapaziada da Semana da Liberdade, pra você que não me conhece, meu nome é João Vitor, mais conhecido como Padrinho, e eu vim aqui te contar que eu entrei na COBE tem um pouco mais de dois anos. Quando você ganha a liberdade que o Raião ensina, você expande a sua mente com novas culturas, novos idiomas, novas moedas, novas percepções, que nenhum dinheiro no mundo compra. Se você tiver com dúvida ainda, pode ficar tranquilo, porque ele já tem milhares de cases como o meu, que vieram milhões a partir dele, e eu quis dividir esse critico aí. Show? Como ele mesmo diz, tamo junto e é só o começo. Fala rapaziada, aqui é o Raião Santos e seja bem-vindo. Aula número 3 da Semana da Liberdade. Pra você que caiu de paraquedas nesse vídeo, eu recomendo fortemente que você clique agora, nos quadradinhos aqui do lado e assista as duas aulas anteriores. Eu entreguei muito conteúdo, muito pulo do gato de bandeja, para aquela galera que está de saco cheio de ser mediana, e quer se tornar um nômade digital, livre, bem-sucedido e de alto padrão, que nem esse negro lindo que está falando com vocês. Caso você não queira realmente ter liberdade financeira, geográfica de tempo, pode continuar vendo direto daqui ou até mesmo meter o pé do vídeo. Uma das coisas que eu mais odeio no mundo é perder meu tempo e perder o tempo de quem assiste. De novo, se você não quer se preocupar nunca mais com as contas no fim do mês e poder trabalhar sempre e de onde quiser e quando quiser, vai lá da primeira aula em diante e absorve o máximo de conteúdo com papel e caneta na mão, beleza? Vai lembrar que no vídeo 1 a gente introduziu aquela ideia das múltiplas fontes de renda. E eu cuspi umas 20 na sua cara assim, ó, left. No vídeo 2 a gente focou mais na parte de meter o pé do Brasil e se livrar das decisões de políticos corruptos, da violência urbana. Ali eu te passei, cara, uns 18 aplicativos que vão te ajudar a dar os primeiros passos para a sua liberdade de localização. Hoje eu vou te contar a minha história com a renda passiva. O Eldorado, o Santo Graal. Santo Graal, é, o Santo Graal. O Nirvana, para todo mundo que é preguiçoso, mas gosta muito de dinheiro. Assim como eu. Eu frisei lá no início da Semana da Liberdade que uma das maneiras mais fáceis de abrir uma segunda fonte de renda é escrevendo para os outros. Não precisa de diploma, não precisa saber programar, é só saber procurar coisas no Google e conjugar a verba no presente e ponto final. Só que, do outro lado, tem alguém fazendo renda passiva em cima de você. Sim, estamos na era do conteúdo. Não sei quem conheceu essa frase aí, mas eu realmente acredito que Content is King, conteúdo é rei. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou o produto da era do Content is King. Eu fiquei milionário fazendo conteúdo para os outros e depois para mim. Dito isso, eu te recomendo pegar papel e caneta porque a aula de hoje é em formato de história e não de tópico igual as duas anteriores. Dito isso, tem que prestar atenção dobrada para pegar as manhas que eu vou soltando no meio da história. Eu era um desses zéis que fazia texto em troca de migalha. Isso em 2014. Daí eu comecei a fazer os meus próprios textos. Eu contratei um paquistanês no Fiverr, paguei R$200 para ele e ele botou o mundohayan.com no ar. Comprou o domínio e os caracas. Como é que eu ganhava dinheiro? Eu instalei o plugin do Google AdSense no site e eu ganhava tipo, um dólar para cada mil visualizações. É que na época o YouTube não era tão difundido, mas o esquema é o mesmo daquele que os YouTubers botam milhões de dólares no bolso. O famosíssimo CPM. Então, quanto mais texto foda eu escrevia, quanto mais link eu mandava nos grupos de WhatsApp, fóruns de Facebook, quanto mais eles viralizavam, mais dinheiro eu fazia. E por que era passivo? Porque eu escrevia o artigo uma vez só e o anúncio ficava ali piscando para todo mundo que entrava no site. Eu estava dormindo e alguém entrava no site. E tinha um negócio legal que dava para colocar três anúncios por página. Então, eu não precisava de mil acessos para fazer um dólar. Eu precisava só de 333 acessos. Qual foi a minha evolução? Eu incorporei o modo embaixador, que eu expliquei no vídeo 1 da Semana da Liberdade. E aí, cara, eu vivia com o Rakuten aberto. O Amazon Associa também vivia aberto. Par! A cada duas parágrafos que eu escrevia, era um link que eu botava. Mais dois parágrafos. Era um banner. Sabe onde eu ganhei um dinheiro legalzão em dólar? O próprio Fiverr. O Fiverr te paga 14 dólares para cada pessoa que você põe para dentro. Então, eu narrava minhas experiências de empreendedor, iniciante, meus furos e vitórias no Fiverr. Nego ficava interessado, clicava no meu link, se inscrevia lá no Fiverr, contratava algum paquistanês, algum filipino. E deles contratarem e pagarem, sei lá, 5 dólares no job, era 14 na minha conta. Lembre-se, eram milhares de pessoas entrando no meu site todo dia. Daí, eu descobri que dava para pegar livros em domínio público, fazer um bem bolado, criar uma capa legal no próprio Fiverr e subir eles para o Amazon. Essa é a renda mais passiva de todas. O mecanismo chama-se KDP, Kindle Development Program. Por que a mais passiva de todas? Porque livro já é renda passiva. Mas você precisa ter criatividade e criar coragem de sentar a bunda e escrever. Essas parágrafos de domínio público, era só do copy-paste. Ah, Rayan, mas isso é pirataria, plágio, crime? Não! Depois você pesquisa o que é domínio público. Public Domain. A minha evolução disso? Cara, eu me enchi de vinho, deletei o Instagram do celular, em duas noites eu escrevi um livro chamado Hackeando Tudo. E o meu primeiro milhão veio daí. Lembrando que eu trabalhei um total de 14 horas para escrever esse livro, que me gerou mais de um milhão de reais de maneira passiva. Eu juro para tu, eu não gastei um centavo de marketing. Nem revisor, nem redator, nem editor eu tinha. Para não dizer que foi de graça, eu paguei 5 dólares para o indiano fazer a capa para mim lá no Upwork, que na época nem era chamado de Upwork não, era Odesk. O que eu fiz com a minha grana? Cara, tem um site chamado Flipa, que é tipo um marketplace de negócios digitais. Eu estou passando conteúdo gratuito para iniciante virgem, no mundo do nomadismo digital, mas isso aqui já é um negócio mais avançado, mais elaborado. Um negócio para o pessoal lá, que está na nossa fraternidade de 40 mil. Como é que funciona esse Flipa? Tem uma porrada de nego, cria negócio de conteúdo, software, aplicativo, canal de YouTube, monetizam eles e te boom, passam para frente. Passam para frente porque ou enjoaram de fazer aquilo, passam para frente porque estão precisando de dinheiro, passam para frente porque o negócio deles é criar business de internet e passar para frente mesmo. Cara, eu já comprei alguns canais de YouTube ali e me dei bem. Já comprei uns aplicativos ali e me dei mal, tá? No Edmob. Mas faz parte. Quem não quer correr risco, faz concurso público. E esse não é o cenário nem para mim, nem para você. Além do Flipa, tem um outro, que é o Empire Flippers e também tem o Trust You também. Bom, espero que você tenha pescado as formas de renda passiva através dessa minha história pessoal. Eu pedi para o editor dar uma colher de chá para ajudar você na hora de tomar as anotações. Tudo que você aprendeu até agora é apenas um aperitivo. Coloca na tua cabeça. Olha o tanto de informação, olha o tanto de experiência que eu te coloquei gratuitamente agora nesses três vídeos. Cara, se o gratuito é assim, elaborado e papo reto, imagina o pago. Eu juro para você, foi essa transparência que me fez sobreviver nesse mercado de conhecimento há tanto tempo. Para para pensar, se o treinamento nômade digital fosse ruim, fosse um golpe caça-níco para pegar o otário, eu não teria durado nem a primeira turma. Nós fazemos Semana da Liberdade todo ano desde 2018 e são mais de 8 mil alunos, 8 mil vidas transformadas. Os 8 mil viraram nômades e ficaram milionários? Não! Nem todo mundo que entra para a faculdade de direito consegue a carteira da OAB, né? Não depende só da faculdade, depende da pessoa. Mas aí, a gente fez centenas e centenas de jovens milionários. A galera até que brinca, né? O Rael, é o Viagra do Digital. Levanta todo mundo, levanta qualquer um. Isso é gente que começou na Semana da Liberdade, depois foi para o Noma Digital, subiu para o Sub-25, para a Fraternidade e viaja com a gente nos nossos encontros mundo afora, tipo esse de Amsterdã que está rolando agora nos Stories. Mano, eu bato no peito para dizer, tem gente aí que faz mais lançamento, que vende mais do que eu, mas não tem ninguém que deixou tanta gente jovem rica quanto o Rael Santos. Pelo menos no Brasil não tem, não. Você poderia dizer, ah, tem o Érico Rocha. Mas para para pensar, jovem, não tem 8 mil reais para pagar num curso da fórmula de lançamento. Quem faz aquilo ali já era rico de outra forma e só pulou para o Digital. A gente aqui muda biografias, pega o Sub-Cast, pega o Podcast aqui do canal que você vai ver o resultado do nosso trabalho. E o Noma Digital é geralmente o primeiro passo de todo mundo que passa pela Escola Rayan de Liberdade e Sagacidade. Como eu falei no outro vídeo, eu estou com um presságio que essa será a última janela para virar Noma Digital. Última oportunidade para fazer assim e atingir a tão sonhada liberdade de localização e liberdade financeira. Por que eu digo isso? Porque o mundo está meio estranho. É sanção para cá, é guerra para lá, é bloqueio de hacker para lá, é político corrupto para cá, é censura, é limitação de viagem, é bloqueio bancário. O cerco está se fechando. Então, se você não pegar a sua carta de liberdade agora, eu duvido que você vai ter essa chance depois. Lembre-se, eu treino gente desde 2018. Estamos em 2022. Quem começou em 2018 na frente de você se deu muito bem. Eu só recomendo você pular na granada já agora. Eu abro apenas uma turma por ano e o mundo vai estar muito mudado em 2023. Agora é a hora. Ó, ao longo da semana da liberdade, uma galera me mandou umas perguntas sobre a versão 2023 do treinamento Noma Digital. Eu separei as melhores perguntas aqui para tirar as dúvidas da galera. Pergunta 1. Preciso viajar para fazer parte do treinamento? Não! Essa é a semana de quê? Na liberdade. Você só faz o que você quiser, meu parceiro. A gente entende que nem todo mundo que entra na nossa turma de Noma Digital quer ter essa experiência de mundo. E cara, 80% do treinamento é sobre geração de grana pela internet. Escuta só essa. A grande maioria dos alunos das outras turmas de Noma Digital tinham família e decidiram ser nômades dentro de casa. Faz parte. Ser Noma Digital é ter a liberdade de passar o tempo com a família. É ver o filho crescer dentro de casa. Para pra pensar, mano, quantos milhões de pais saem pra trabalhar de manhã e chegam em casa de noite com o filho já dormindo? Deve ser doloroso pra caraca. Nossos alunos aprenderam a fazer grana pela internet e passaram a ter mais tempo pra si mesmos e para a sua família. E mano, veio a pandemia e não mudou nada pra nenhum deles. Eles já estavam remotos, digitalizados e com a renda automatizada. Eu vou ser muito sincero aqui. Eu até pensei seriamente em trocar o nome do curso por causa disso. A maioria dos alunos do Nomad não querem ser nômades e viajar ao mundo que nem um doido igual o Ryan. Bom, tá respondido. Vamos pra outra pergunta. Dois, o que é ensinado no curso Nomad Digital? Cara, no curso Nomad Digital eu ensino você a ganhar dinheiro pela internet. Viajar ao mundo sem vender drogas, sem entrar em pirâmide de marketing multinível, de criptomoeda e sem dar o cu. É, lembrando que viajar é opção. 80% do curso é sobre geração de grana pela internet. Você só faz aquilo que você quer. Outra pergunta, e se eu não tiver tempo pro treinamento? Cara, as aulas são 100% online e você pode fazer isso no seu próprio ritmo e dentro das suas próprias possibilidades. Mesmo se você tiver ruim de tempo agora, eu altamente recomendo você entrar e ir fazendo depois pouco a pouco. Lembre-se, o acesso é vitalício. O seu link não inspira. Outra pergunta, existe alguma garantia de que esse treinamento funciona? Absolutamente. Sim, mas eu vou falar sobre isso apenas na próxima segunda-feira às 8 da manhã. Mas eu posso te garantir que seu risco é zero porque eu vou assumir ele no seu lugar. Falando nisso, outra pergunta que me fizeram foi preciso mostrar a cara pra ganhar dinheiro na internet. Não! Os caras mais fodas que eu conheço são totalmente low profile, ou seja, eles não precisam mostrar a cara pra ganhar muito dinheiro. Enquanto os ditos blogueirinhos, influencers, estão muito ocupados, tirando fotinha bonita, criando conteúdo, respondendo um seguidor chato no direct, os verdadeiros sultões da internet estão dentro de casa, ganhando milhares, centenas de milhares e até milhões de reais de cueca e muitas vezes sentados na privada cagando. Outra pergunta, quanto vai custar a nova versão? O valor geralmente eu revelaria somente na segunda-feira que é quando abre as inscrições. Dito isso, eu vou fazer um pouco diferente dessa vez. Calma aí que eu já te conto. Vai lembrar que esse treinamento eu ensino pra você tudo o que eu faço pra gerar dinheiro pela internet e todos os meus hacks pra viajar ao mundo de uma maneira barata, segura, confortável e me conectar com pessoas de influência e poder em qualquer capital do mundo. Particularmente se eu fosse você, eu não consideraria como um custo, mas sim como um investimento em você mesmo e na sua vida e nas conexões que você vai fazer. Por isso, eu posso te garantir que esse treinamento é foda e vale cada centavo investido. Por que isso? Porque eu tenho mais de 8 mil alunos nas turmas anteriores. Se nego não tivesse resultado, eles teriam me queimado muito rápido na internet e eu teria parado de vender esse produto ou pelo menos trocado de nome. Vou te mandar a real. Eu lanço o curso Noma Digital 2022 com o objetivo de pegar gente mediana, gente CLT, gente funcionária, gente classe média, gente que ganha pouco igual a você e transformar em novos milionários. Como assim? Pensa comigo, o cara paga o meu curso online, executa o que aprendeu, fica rico e o que ele faz depois? Ele me paga 40 mil para entrar na fraternidade e depois 80 mil para entrar no Million. Sendo muito franco com você, esse é o verdadeiro intuito do Noma. Te munir de ferramenta para ficar rico logo e virar cliente dos meus produtos de high level. Quanto mais aluno de sucesso que eu produzo, mais rico eu fico, caralho. E é por isso que eu tenho tanta preocupação em entregar um produto foda, um conteúdo foda e ter um acompanhamento foda com meus alunos. Noma Digital 2022 é o resultado da minha experiência pessoal de mais de 10 anos criando fonte de rendas pela internet. Talvez você tenha me conhecido como o maluco do Instagram, mas isso tudo faz parte da estratégia, né cara? A grande maioria dos meus clientes que me pagam 80 mil reais começaram como haters me criticando. Faz parte, assim que eu ganho dinheiro. Eu chamo a atenção de maneira polêmica e quem me acompanha acaba me conhecendo de verdade. Cara, eu lancei meu primeiro site em 2009, 13 anos atrás. Já foram 102 países, mas eu viajo o mundo desde os 15 anos de idade de 2005. Apesar dessa carinha bonitinha de anjo, eu sou macaco velho quando o assunto é ganhar dinheiro na internet e explorar outros países e se conectar com pessoas tops em todos os países. Hoje eu tenho 150, 200 fontes de renda passiva e ativa tudo pela internet que banca o meu estilo de vida de alto padrão em Los Angeles, em Dubai e até aqui em Paris. E juntar essas fontes, cara, vai dar uns milhões de reais por mês na internet e sem trabalhar que nem um condenado. Você me vê aí nos stories me divertindo pra caralho aí. Estou em outro patamar? Ok, mas são 12 anos batendo cabeça e testando um monte de coisa nisso. Mas eu tenho uma porrada de história, uma porrada de depoimento de gente que começou agora, na turma de 2020. está tirando mais de 100 mil por mês durante a pandemia. São 7 módulos, 7 bônus exclusivos com o passo a passo pra você criar o seu arsenal de fontes de renda. Aqui estão algumas coisas que você vai aprendendo numa digital esse ano. Como gerar fontes de renda passiva e ativa na internet e sair da corrida dos ratos? Como ganhar dinheiro com o Instagram? Como ganhar dinheiro com o tráfego? Como ganhar dinheiro com milhas aéreas? Como ganhar dinheiro como afiliado? Como ganhar dinheiro como dropshipping? Como comprar passagem barata se você hospedar de graça em hotel top? Como fazer network internacional e ter amigos de outras culturas? Países? Backgrounds? Como viajar o mundo sem se preocupar com o câmbio de moeda nem plano de saúde nem imposto? E muito mais. Você vai ter suporte total quanto o assunto foi nomadismo digital e geração de renda pela internet. Toda e qualquer dúvida que você tiver você terá nosso suporte através do nosso e-mail e área de membros. Dessa vez tem mais de 10 cabeças aqui na equipe só pra isso. Noma Digital você terá todo o conhecimento que precisa pra ter a verdadeira liberdade. É. seja colecionando carinho no seu passaporte que nem eu ou trabalhando com o foda da sua casa perto do amor da sua família. Lembrando a ideia central do treinamento é você ter mais liberdade total mais qualidade de vida e dizer foda-se dizer mandar aquele chefe pra aquele lugar. Seguinte presta bem atenção agora voltando a pergunta de quanto vai custar o treinamento. De frente da maioria dos players que deixariam você curioso sobre a oferta e esperando até segunda-feira eu decidi fazer diferente. Dessa vez eu decidi abrir tudo que vai rolar na segunda-feira de forma antecipada. Por quê? Porque eu quero que você consiga se organizar e garantir uma das vagas disponíveis no Noma Digital. Assim que esse vídeo acabar vai aparecer o botãozinho aqui embaixo. Clicando nesse botão você será redirecionado pra uma página onde eu liberei um comunicado explicando tudo de forma bem detalhada. O que você vai aprender do Noma Digital? Aula por aula módulo por módulo quanto ele vai estar valendo e também como pode se preparar pra conseguir ganhar os bônus especiais exclusivos. Quer saber um deles? Simplesmente um ingresso para um dos meus eventos presenciais que é exclusivo para os membros da nossa fraternidade que custa 40 mil reais por ano. Você vai trocar ideia de tomar aquele chopp comigo pessoalmente e conhecer os maiores players do mercado e o melhor totalmente de graça. Não vou te cobrar 40 mil não. Pra saber como concorrer a esse bônus é só clicar no botão azul aqui embaixo do vídeo. Irmão, sinceramente não dá mole a gente só abre turmas pra ensinamento uma vez por ano. Depois dessa turma cara, eu acho que é só em fevereiro de 2023. Você sabe muito bem que o nosso tempo aqui na COBE é algo extremamente limitado e por isso a gente não tem como dar suporte pra muita gente ao mesmo tempo. Então se você realmente quer ter liberdade de verdade e consequentemente qualidade de vida você precisa garantir a sua vaga pro treinamento numa digital e sair na frente e pra sair na frente basta clicar o botãozinho azul aqui embaixo. Com essa explosão do meu canal do YouTube tivemos mais de 100 mil cadastrados pra essa terceira edição da Semana da Liberdade. Isso quer dizer que são mais de 100 mil pessoas na minha lista de e-mail nos grupos de WhatsApp. Por isso eu recomendo fortemente você além de já ler o nosso comunicado sobre o nome digital que também participe do nosso grupo VIP que vai estar incluso na página desse comunicado. Isso porque lá você vai receber o link pra fazer sua inscrição de todo mundo. Fazendo isso você estará mais perto e finalmente ser livre de verdade. Tendo dinheiro e tempo para quem você ama e tudo o que você quer fazer. Por isso você vai clicar no botãozinho azul aqui embaixo. Antes de sair do vídeo fechar a página deixe um comentário dizendo que você achou a nossa terceira aula da Semana da Liberdade e não dá bobeira. Tamo junto só o começo e clica no botãozinho azul aqui. Valeu. Vou ali ver a Mona Lisa no Louvre. Tamo junto. não só o começo e não dá bobeira. Vem vai. Vem. Vem. Vem.